A presidente da Assembleia Legislativa, deputada Silvana Kovati, assumiu o governo do Estado nesta quinta-feira em cerimônia no Palácio Piratini. O governador em exercício, José Paulo Cairoli, que sai em viagem, transmitiu o cargo à deputada, que deve permanecer como chefe do Poder Executivo por quatro dias. Quero mais uma vez agradecer de coração e dizer a todos vocês e a quem nos acompanha, estou aqui nesses quatro dias para cumprir mais uma vez a minha missão como mulher, como mãe, como esposa e hoje com orgulho governadora dos gaúchos. Muito obrigada por essa oportunidade e tenho certeza que vou cumpri-la a minha obrigação. Estamos renovando hoje, neste ato, uma tradição de compartilhar o cargo de governador com o chefe do Legislativo, respeitando a Constituição e, mais do que isso, renovando nossas relações de amizade e fortalecendo a sintonia entre os poderes. Tudo por um Rio Grande melhor, maior e solidário. Esta tradição é um ato de compartilhar o poder, é um exercício pleno da democracia que amadurece e torna sólidas nossas instituições.